Oi, pessoal! Já faz algum tempo que as apresentações ganharam mais espaço quando a gente precisa apresentar o material, mostrar gráficos ou transformar um conteúdo mais denso em algo mais fácil de entender. Agora, que tal ir além de um simples PowerPoint? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como usar o Geniali para fazer apresentações super interativas que vão deixar os seus alunos ou colegas de trabalho de boca aberta. Roda a vinheta! Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, hein, pessoal? Já são quase 300 vídeos, então, com certeza, um desses daqui vai te ajudar. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês como fazer uma apresentação super interativa, super divertida, utilizando o Geniali. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se inscrever aqui na plataforma. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando direitinho como é que você faz isso. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Ah, e um detalhe, o Geniali só tem nos idiomas inglês, francês e espanhol. Então, se você tiver algum problema, basta clicar com o botão direito do mouse aqui no seu Google Chrome e pedir para ele traduzir para o português. Vejam só, a partir daí, todos os botões e todas as configurações passam a ficar em português. Então, para criar a sua apresentação, é só vir aqui em Create Geniali. Aqui você vai escolher Presentations. Olha só, você tem várias opções aqui, vários modelos, vários templates que você vai poder utilizar para se inspirar, né, para criar uma apresentação super profissional. Se você estiver utilizando a versão gratuita, é lógico que esses templates vêm em menor número. Agora, se você estiver utilizando algum plano pago, aí você vai ter mais opções aqui na hora de escolher o seu modelo de apresentação. Então, eu vou escolher um desses modelos aqui para a gente começar. Eu vou pegar esse daqui, o Stamp Presentation. Depois você vai escolher para usar esse template. E aqui você vai selecionar quais slides você vai querer utilizar na sua apresentação. Você pode simplesmente, clicando aqui em Select All, selecionar todos esses slides. Ou, se não, você vem aqui e seleciona apenas aqueles que você quer utilizar. Feito isso, é só você vir aqui para adicionar esses templates à sua nova apresentação. Lembrando que tudo aqui é personalizável. Então, se você quiser, basta clicar nos itens que você quer alterar, e aí você vai modificando e trazendo eles para qualquer canto que você desejar aqui dentro do slide. Se tiver um texto, basta dar dois cliques e aí automaticamente vai aparecer aqui essa barra de configurações do texto. Aí você pode escrever o que você quiser. Olha só, você tem várias opções aqui de fonte que você pode utilizar. Além do texto, você também pode modificar esses outros elementos que aparecem aqui no seu slide. Então, se ele estiver com esse cadeadinho aqui, quer dizer que ele está travado. Então, basta clicar. Aí você já destrava. E aí você pode fazer as modificações que você quiser aqui dentro desse seu slide. Aqui na barra lateral, você tem uma série de configurações que você pode fazer para tornar essa sua apresentação mais interativa. Então, eu vou passar agora aqui para o meu segundo slide. E aí eu vou clicar aqui em texto. Olha só. Você tem uma série de opções aqui que você pode utilizar para modificar o layout aqui do seu slide. Se você vier aqui em imagem, você tem aqui várias fotografias que você vai poder utilizar sem se preocupar com direitos autorais. Está tudo incluso aqui no pacote do Geniali. Clicando aqui nesse botão, você pode baixar uma imagem que você já tenha aí no seu computador ou você pode utilizar qualquer uma dessas daqui. Olha só. Você tem aqui do Pixabay. Quando você pede para mostrar mais, ele traz aqui uma série de imagens que você vai poder utilizar. Quando você achar, basta clicar sobre ela e depois redimensionar ela aqui dentro do seu slide. Além das imagens estáticas, você também tem os GIFs. Olha só. São vários aqui que você pode escolher e aplicar aqui no seu slide. Enquanto você está editando, se você quiser verificar como está ficando a sua apresentação, basta vir aqui no olhinho e ele vai mostrar um preview de tudo que você já fez até agora. Agora aqui, você tem essa opção aqui de Resources. O que é isso? Você vai poder adicionar aqui alguns elementos gráficos para deixar essa sua apresentação super legal. Você tem aqui algumas ilustrações. Basta você clicar e trazer ela aqui para o seu slide. Você tem aqui alguns gráficos. Se você clicar aqui em Show More, ele vai te mostrar todos os gráficos que você pode inserir aqui na sua apresentação. E o detalhe, esses gráficos, eles são interativos. Então, sempre que você importar um gráfico aqui para o seu slide, ele já vai trazer essa tabelinha aqui para você modificar os valores. Então, aqui onde está 10, eu vou colocar 50. Aqui onde está 17, eu vou colocar 25. Então, à medida que eu vou modificando esses dados numéricos aqui, ele vai alterando a apresentação gráfica aqui no meu slide. Se você vier aqui em Settings, você também pode escolher qual vai ser a cor desse seu gráfico. Aí você tem aqui várias paletas de cores que você vai poder escolher para fazer a sua representação gráfica. Nesse daqui, eu vou colocar uma das coisas mais interessantes que tem aqui no Geniali. Você tem vários elementos interativos que você pode adicionar em cada um desses slides. Então, vamos supor que você queira tornar essa fotografia aqui interativa. Você vai clicar sobre ela. Aí aqui, quando aparece esse botão aqui de animação, olha só, eu vou clicar, ele vai abrir essa janelinha aqui e aí você vai animar como essa fotografia vai aparecer no seu slide. Se vai ser na entrada, se vai ser na saída, se vai ser contínua ou se quando você passar o mouse por cima. Então, eu vou deixar esse daqui de quando eu passar o mouse. e aí você vai escolhendo qual é o efeito que você vai querer quando alguém passar o mouse aqui por cima da foto. Então, você tem vários efeitos bacanas aqui que você pode utilizar para deixar essa sua apresentação mais legal. Vou colocar aqui o efeito de zoom e aí eu vou verificar como ficou. Vou colocar aqui no olhinho e olha só, quando eu passo o mouse aqui por cima, ele já aplica o efeito de zoom aqui na minha fotografia. Aqui nessa outra foto, eu vou clicar agora e aí, está vendo onde tem esse ícone aqui? Onde tem esse dedinho apontando? Quando eu clico nele, quer dizer que eu quero inserir uma interatividade a esse elemento. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai abrir essa janela. Aí, você tem o tooltip que funciona mais ou menos assim. Quando você passa o mouse por cima, vai aparecer um texto relacionado àquela imagem. Aí, aqui eu vou escrever o texto que eu quero que apareça quando a pessoa passar o mouse por cima dessa foto. Aí, para ver como ficou. Então, quando a pessoa passar o mouse sobre essa fotografia, vai aparecer a frase inscreva-se no canal. Além desse tipo de interação, você pode escolher outras. Aí, aqui em vez de tooltip, eu vou escolher o window. O que é o window? O window é quando você tem um texto maior que você quer que apareça quando a pessoa passe o mouse sobre aquela foto. Então, para isso, basta você abrir aqui o window, selecionar o texto que você quer que apareça e ao visualizar, quando a pessoa clicar aqui sobre a foto, ele vai abrir essa janelinha aqui com todas as informações que você quer que apareça quando a pessoa clicar sobre esse item animado. Vamos supor que você queira que quando a pessoa clique aqui nessa foto, ela volte lá para a primeira página. Então, você vai clicar aqui na foto, mais uma vez aqui no dedinho, e agora, go to page. Então, quando a pessoa clicar na foto, ela vai voltar para a página inicial. Então, eu estou aqui nesse meu slide, quando eu clicar aqui na fotografia, automaticamente, eu volto lá para a primeira página. Então, você pode fazer isso com vários elementos aqui do seu slide. basta que você selecione para qual página essa ação vai te guiar. Então, vamos supor que você quer que a pessoa, ao clicar nesse elemento aqui, que ela seja direcionada para um link lá no YouTube. Como é que você faz isso? Você vai selecionar o elemento, vai vir novamente aqui no item de interatividade, vai escolher a opção Window, aí você vai encontrar o vídeo que você quer linkar com aquele elemento, vai copiar o URL, vai voltar aqui, e escolher a opção Insert Video. Aí você vai colar o URL, e aí quando você compartilhar essa apresentação com seus colegas, quando alguém clicar aqui nesse item, automaticamente, ele vai ser direcionado para esse vídeo aqui. Aí basta a pessoa clicar para assistir a esse vídeo que você acabou de linkar com esse elemento de interatividade. Aqui nesse menu com elementos interativos, você tem vários ícones aqui que você pode adicionar. Então, você pode espalhar esses itens interativos por toda a sua apresentação. Aí você pode, por exemplo, escolher um desses botões aqui. Eu vou escolher esse daqui do Home, aí eu vou trazer ele aqui para o cantinho, e aqui eu também vou querer que quando a pessoa clique aqui nesse link, que ela vá lá para a primeira página. Então, o processo é o mesmo. Interatividade, Go to Page, Página de Título, e vou salvar. Então, quando a pessoa chegar ao fim da minha apresentação, basta ela clicar aqui no ícone da casinha, que automaticamente ela volta lá para o início da apresentação. Essa outra opção aqui, Smart Blocks, você tem aqui vários elementos, tabelas, dados e gráficos que você pode adicionar à sua apresentação. Então, você tem vários elementos gráficos aqui que você vai poder utilizar para dar uma cara nova aos seus slides. Olha só quanta coisa bacana. Você pode escolher qualquer um desses daqui, basta clicar, e depois dar dois cliques sobre cada elemento que você vai poder inserir os seus dados e modificar as configurações. Então, quando você tiver terminado de fazer a sua apresentação, você pode vir aqui na primeira, colocar aqui no olhinho para ver como é que ficou. Você tem aqui a primeira página, a segunda página, está vendo? Eu tenho o GIF, tenho o título que eu modifiquei, a foto que eu inseri. Você tem aqui os itens animados que eu também coloquei aqui nesse meu slide, com todos os itens de interatividade que eu também inseri. se estiver tudo ok, aí você vai clicar aqui em All Set, aí você tem algumas opções. Você pode publicar online, aí qualquer pessoa vai ter acesso a essa sua apresentação. Você pode fazer uma publicação privada, aí somente as pessoas que tiverem o link vão poder entrar na sua apresentação. Aí caso você queira aumentar a sua privacidade, você também pode adicionar uma senha a essa sua apresentação. Então, quando a pessoa entrar no link, ela vai ter que digitar a senha para ter acesso. aí é só você vir aqui e clicar em All Set. Feito isso, aí você só precisa escolher como você vai querer fazer essa sua apresentação. Você pode simplesmente apresentar, você pode compartilhar ou fazer o download dessa sua apresentação. Se você clicar aqui em Present, aí você já começa a fazer a sua apresentação. Se você estiver compartilhando a sua tela, esse é o melhor modo para apresentar o seu conteúdo. Se você clicar aqui em Share, ele vai gerar um link, aí basta você copiar esse link e enviar para os seus alunos ou para os seus colegas de trabalho. Você também pode inserir essa sua apresentação no seu site, você pode mandar esse link via e-mail, via redes sociais ou postar diretamente no Google Classroom ou no Microsoft Teams. Aí fica a seu critério. Tá aí, se você quiser saber mais sobre o Geniali, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai poder testar a plataforma e ver qual plano se encaixa melhor no seu perfil. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!